Vittão, vamos fazer o cheque com o Marcelo aqui? Tá acontecendo? Só conferir contigo. Vamos lá. Pergunta para ele sobre o fechamento do trapézio. Você está com ferido. Fechamento do trapézio? 22 dias. Capacete travado. Calçado, né? Ok. Pergunta para o Kiki o resgate dele se ele conferiu o cabo do esticador e o cabo do King. É só perguntar. Não precisa ir lá. Está tudo ok? Cabo do bico. Capacete descalçado. O hang loop dele você já viu. Que é o primeiro engate. No caso, só o engate do piloto. Ele deitou, você olhou. Aí você libera a decolagem mesmo. Cabo do bico aqui, como eu te disse, tá vendo? Está encaixado. A biqueira não dá para mostrar. Mas está... Exatamente. Quer falar para lá proxa aqui mesmo? Oi? Quer falar para lá proxa aqui mesmo? Proxa como? Está toda disfarçada. Está macho? Está macho. Ih, caralho. Porra. Tem que trocar esse cabo, hein? Tem que trocar esse cabo, hein? Dos caras preparado. Falei rolar full. Acabou. Obrigado! Encabou. Falei rolar todo. Falei! Voltou! Recai do canto! off! Comedy espalha, hein? . 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 Está fechado ou o quê? Não estou calmo... Tá bom? Tá decolando em cima, hein? 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.